Possível saída de Verstappen virou manchete em pelo menos três grandes portais e nós vamos falar agora sobre a treta Verstappen-FIA, como isso pode impactar a saída do piloto holandês e se isso geraria um prejuízo enorme para a Fórmula 1 ou não. Vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR, não esqueça de colocar o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, tem moletons belíssimos, tem polos que estão em promoção inclusive, entra lá na descrição. E tem jogos e gift cards para você que curte um bom game, os grandes lançamentos, link na descrição, direto tem promoção na Instant Game, então fique atento lá também. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Bom, eu não comentei aqui no canal ainda sobre o caso Verstappen, ou se comentei foi muito rápido, que é o seguinte, primeiro contextualizando para você que está um pouco por fora. A FIA entrou numa cruzada contra os palavrões na Fórmula 1, então os pilotos, você deve ter reparado que nos áudios do Grande Prêmio de Singapura, foram bem mais tranquilos no palavreado, você não via tanto xingamento, porque agora está tendo punição para eles, o Verstappen mesmo está tendo que fazer ou vai ter que fazer uma ação social como punição por falar palavrões. Claramente Verstappen não gostou dessa punição e dessa atitude da FIA e começou a boicotar as entrevistas, ele está sendo bem monossilábico, praticamente não respondendo as perguntas dos repórteres em atividades oficiais da FIA. Quando sai da atividade oficial da FIA, ele recebe os repórteres e dá sua entrevista normalmente, seja na garagem da Red Bull ali, enfim, em alguma outra área que não seja uma entrevista oficial da categoria e da FIA. Está sendo a forma de protesto. E Verstappen tem ganhado apoio dos seus companheiros pilotos e também de várias pessoas de fora do automobilismo, ou até mesmo que são do meio do automobilismo, como o Ralf Schumacher, que deu entrevista, e você confere aí na descrição, falando que o Mohamed Ben-Sulayen está querendo chamar a atenção, é uma atitude desnecessária e não é a primeira treta do Sulayen durante a sua gestão, então a FIA precisa fazer algo, é necessário mudar a gestão da FIA porque ele está querendo implicar com coisas que não necessariamente precisam. Só para lembrar um pouquinho das tretas do Sulayen, ele já entrou no comando da FIA com a bomba no colo do caso Abu Dhabi 21, que o Jean Toddy deixou para ele, então nesse caso eu nem vou culpá-lo, só que aí ele começou a pegar no pé no negócio dos piercings, que eu até vejo uma lógica, principalmente depois do acidente do Romain Grosjean, é que se o carro pega fogo existe a possibilidade do piloto ficar gravemente ferido por causa de piercing, pulseira, enfim, anel ou qualquer outra coisa assim, mas de qualquer forma é um debate, um debate que eu acho justo, válido, e vocês aqui no canal inclusive debateram na época. Teve a treta do efeito solo, que mudaram o regulamento de acordo com o desejo da Mercedes, e isso ferrou a própria Mercedes e também a Ferrari, gerando um domínio sem precedentes na história da Red Bull em 2023, teve o caso Suzy Wolf também, em que você tinha a possibilidade de uma pessoa estar passando informações para o Toto Wolf, essa pessoa seria a Suzy, e a própria FIA iniciou uma investigação sem ter nenhuma prova, sem ter nada que justificasse uma investigação, então o Sulayan está sempre entrando nessas tretas que muitas vezes são desnecessárias. Essa agora dos palavrões também eu julgo ser desnecessário, por quê? Eu, Matheus, sou uma pessoa que dificilmente você vai me ver utilizando determinados termos aí, como o pessoal utiliza na Fórmula 1, né, termos mais pesados. Às vezes eu falo um bosta, um merda aqui e tal, eu sou meio um Caio Ribeiro, né, passou das 10 da noite, das 11, pode chamar o outro de bananão. Mas eu devo dizer que não vejo sentido em você proibir o piloto de expressar com um xingamento a frustração dele a 300 por hora, na adrenalina a milhão, já tendo que lidar com um monte de regrinha que não tem sentido, de 10 centímetros pra um lado, pro outro, vai ser punido por isso, por aquilo, e o cara não pode nem mesmo expressar ali na adrenalina um xingamento. Se não me engano foi o Sérgio Pérez que disse o seguinte, colocaram um microfone na nossa boca e não querem ouvir o que nós temos a dizer, não faz sentido. E eu concordo com o Sérgio Pérez, quem colocou o microfone lá foi a Fórmula 1, os pilotos se comunicam com as suas equipes da forma que assim bem entenderem. Quem tá passando o rádio lá nas transmissões pra nós é a Fórmula 1. Então isso é um problema da Fórmula 1 com a FIA em termos de, eles decidiram isso. Se você não quer que apareça o xingamento na TV, é só não postar lá, é só você não colocar o rádio do piloto. Perde muito da imersão porque nós, público, gostamos de ouvir o rádio do piloto, de entender o que tá acontecendo na estratégia, a frustração do piloto, num rádio você sabe se ele tá achando o carro bom, ruim, enfim. Você consegue entender mais da corrida através da comunicação piloto-equipe. Então é uma besteira enorme você querer proibir o piloto e ainda puni-lo. Por isso, eu acho que o Verstappen tá certo em dar essa boicotada, o Hamilton sai em defesa dele, vários outros pilotos saíram em defesa do Verstappen, porque não faz sentido. Só que as matérias aí embaixo que você vai ver na descrição estão falando da possível saída do Verstappen porque o próprio Verstappen subiu o tom. Ele vem agora recentemente falando justamente isso. Olha, a Fórmula 1 tá indo por um caminho que eu não gosto, já tem a questão dos carros que eu não gosto, o calendário tá mais inchado, coisa que eu também não gosto, a mudança do final de semana que agora tem sprint, não sei o quê, eu não gosto. E agora os caras tão me perseguindo por falar palavrão no rádio, coisa que tá ficando já insustentável, insuportável. Eu não sei se quero continuar na categoria assim. E o Verstappen já vinha falando sobre uma possível saída precoce quando acabasse o seu contrato em 28, com a Red Bull, acho que é o último ano dele com a Red Bull 28. Então o Max Verstappen está muito desgostoso com a categoria Fórmula 1 e considera seriamente a sua saída. Ele tem subido o tom sobre isso. E eu não duvido, o Verstappen, ele me passa uma vibe meio montóia mesmo, de que no momento que ele achar que não tá mais legal pra ele, ele vaza. Eu acho que tem muito disso. O Verstappen me passa essa ideia. Quem perderia mais, Verstappen ou Fórmula 1? E aí me desculpem os fãs do Verstappen. Eu sei, ele é um dos maiores da história, um pilotaço. É um prazer ver o Verstappen pilotar. Eu falo pra vocês, admirem esses caras. Aproveitem, enquanto Verstappen, Hamilton, Alonso, esses caras estão pilotando, porque quando aposentarem, vocês vão virar os tiozão, que fica falando, ah, antigamente já que era bom e tal, mas na época mesmo não aproveitaram, né? Os caras que xingavam o Schumacher, hoje é os que fica compartilhando aí. Na época o cara bom era o Schumacher, não sei o quê. Enfim, aproveitem. Então, é um pilotaço, com certeza a Holanda, em peso, assiste Fórmula 1 por causa do Verstappen, os caras lotam os circuitos na Europa também. Enfim, ele tem um impacto muito grande na audiência da Fórmula 1, principalmente ali na Holanda. Isso é sem dúvida. Agora, a Fórmula 1, gente, não vai deixar de existir porque o Verstappen vai sair dela, ou porque o Hamilton vai aposentar, enfim. A Fórmula 1 não deixou de existir quando o Fanjo aposentou, quando o Senna morreu, quando o Schumacher aposentou. Ela não deixou de existir, a audiência continua muito boa no mundo inteiro, você tem sim oscilações que variam de temporada a temporada, a categoria na gestão Liberty tem recuperado muito da sua audiência, tá batendo recorde, a categoria não vai morrer porque o Verstappen vai aposentar, assim como ela não morreu em 94. Agora, é claro que de imediato você vai ter um impacto na audiência na Holanda e talvez na Europa, principalmente, porque o Verstappen atrai muito esse público. Se você tem Verstappen e Hamilton saindo no mesmo período ali, e o Alonso também, que já tá numa idade mais avançada e não deve permanecer muito tempo, se você tem esses caras saindo num curto espaço de tempo, a categoria vai ficar órfão de um grande piloto, de um piloto excepcional, multicampeão, pra ter audiência. E isso com certeza pesa muito. Até você gerar um novo ícone demora. Norris não é um ícone, Piastri ainda não é um ícone, Russell ainda não é um ícone, Leclerc ainda não é um ícone, Albon não é ícone, cola pinto pros argentinos já é, né? E pros brasileiros aqui da quinta série também. Mas, brincadeiras à parte, nós não temos outro ícone sem ser os três campeões mundiais que estão ali no grid hoje. Se esses caras saem da categoria, aí você vai ver um impacto abismal na audiência. Até porque, se você pega a situação do Senna lá na década de 90, quando ele morre, a Fórmula 1 também tava ficando órfão, porque os grandes pilotos tinham aposentado. O Proch tinha acabado de aposentar, o Mansell tava naquele vai e volta, o Schumacher tava iniciando carreira, você tinha uma troca de geração em que o Senna tava sendo em 94 o grande nome. E aí o cara morre, você fica órfão, aí sim vai construir o ícone Schumacher, aí vai vir o Mika Hakkinen, né? Pra tomar esse lugar de protagonismo. Mas leva tempo. E isso impacta a audiência, você tira muito da identificação do público. O público se identifica com os vencedores, não tem como. É natural em qualquer esporte. Por isso que o Cristiano Ronaldo e o Messi tem muito mais seguidor do que o cara que não ganha título. Então a Fórmula 1 não vai morrer com a saída do Verstappen, mas o impacto imediato na Holanda e na Europa com certeza será grande. E fica mal pra imagem da categoria perder um piloto do calibre do Verstappen por birra. Porque os caras estão querendo proibir palavrão. O Verstappen tá certo, não tem que aceitar esse tipo de medida tosca mesmo. E digo mais, os pilotos deveriam batalhar pra que a Fórmula 1 voltasse a ser um esporte mais simplificado nos carros que prioriza a qualidade do espetáculo. Carros menores, barulhão dos aspirados, aquela coisa toda. Então o rumo que as coisas estão indo não é muito legal. E eu quero saber, obviamente, a sua opinião aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada. e hoje estarei às 20 horas lá no Fórmula 1 em live com o Thiago. Não esqueça, bota aí na sua agenda pra acompanhar a gente ao vivo conversando sobre Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!